E aí eu vou te colocar numa polêmica então, hein? Pra criar conteúdo, qual o melhor celular? Android ou Apple? É assim, se você tiver um celular topo de linha Android e o iPhone, o último iPhone, o iPhone vai ser melhor. Mas a diferença é imperceptível, assim. O iPhone tem muita fragmentação, né? Existem muitos aparelhos de diversas marcas e o Google não controla esses aparelhos. Ele controla o Android, mas ele não controla o que os aparelhos estão fazendo. Já a Apple, ela controla o iOS, que é o sistema dela, ela coloca onde ela quer, como ela quer e ela faz as atualizações que ela precisa. Então, no Galaxy S23, ele não sai a atualização logo que ela é disponível pelo Google, demora um tempo. E quando você vai postar no Instagram, quando você vai postar no Facebook, no TikTok, eles comprimem o arquivo pra que fique meio que nivelado entre todos os aparelhos que existem. Então, quando você vai postar nesses aparelhos, ele tem uma perda e é uma perda relativamente perceptiva, assim. Se você olhar com calma, você vai perceber. Mas não que isso vá atrapalhar o teu conteúdo, porque não muda absolutamente nada do ponto de vista de número. Mas sim, o iPhone acaba sendo melhor pra criação de conteúdo. Isso é não só eu que falo, são pessoas que são da área de tecnologia mesmo, que falam que já foram ver os códigos dos aplicativos e sabem que existem diferenças no Instagram do iPhone e no Instagram do Android. E eu não sei se você pode me responder, mas qual aparelho que você usa e pra captação de som você usa também, você faz os seus vídeos só no celular? Como que você faz isso? Eu tenho os dois, né? Eu tenho um iPhone 13 Pro Max e tenho um S23 Ultra. Eu sempre gostei do Android. Eu me forcei a usar o iPhone por conta da criação de conteúdo. Mas eu sempre usei o Android. E eu uso um microfone externo, um microfone shotgun, pra captar minha voz. Mas no começo eu não usava absolutamente nada. E sim, ele muda o som. O som é captado muito melhor. O som fica com uma qualidade melhor. E se você quer se preparar pra criar conteúdo, acho que o principal é o som. Porque a pessoa fica no vídeo com a imagem mais ou menos, mas ela não fica com o som ruim. Se o som estiver chiado, se tiver um barulho, ela às vezes passa o seu vídeo.